Aplausos alex Aplausos 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 Sutinte Se você está bem, eu jamais me libero, tudo bem querido, senta-me que tem muito ormãe, que toda a vida sou spesso sur o mar, senta-me que tem muito ormãe, que você tem que rompido, que eu não entendi, senta-me que tem muito ormãe, de fora para descobrir tudo... ...que já esteja lá, deste modo, A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!